Fala molecada, beleza? Simpsons Gamer de novo, novamente, voltei, tá galera? Eu tô aqui, eu voltei, beleza? Tio Simpsons tava dando uma descansada porque YouTube cansa, cara, YouTube cansa e meu canal tem uns problemas aí mas eu sempre volto porque eu sei que tem uma galera aí que curte o Tio Simpsons então eu tô aqui de volta na Vila do Consultor, vou mostrar estratégia de ataque com carrinhos de canhão pra vocês, beleza galera? Você está no canal Simpsons Gamer, Simpsons Gamer Você está no canal Simpsons Gamer, esse canal é bom demais Haha, você que tá ligado no meu, no seu, no nosso canal Bom Demais, vocês viram as lourinhas dançando aí, né? É top, é, as meninas, é bonita E tem galera que não gosta dessa intro, né? Eu gosto, eu sou brega, né? Brega demais, com força Então eu gosto, entendeu? Haha, quem não gostar, ai, que se exploda, cara Haha, é, vai curtir outro canal ainda Esse canal aqui é uma merda, cara Esse canal aqui, você não vai aprender nada nesse canal aqui, velho Nesse canal vocês não vão aprender nada Vamos lá, molecada, vou mostrar pra vocês aqui a estratégia Vou dar um pausa aqui Olha só Eu carrego a estratégia de carrinho de canhão que eu uso, né? É minha mesmo, é assim Eu não copiei de ninguém, eu não assisto outros jogando pra me aprender E deve ser por isso que eu sou tão ruim Haha, mas essa estratégia funciona, galera Agora falando sério, sem a zoeira aqui, né? Sem a zoeira do tio Simpsons Isso que agora é show É Agora nós vamos mostrar pra vocês o que é legal, tá? E olha, é o seguinte Eu levo 40 bárbaros 3 gigantes 3 bombardeio, quebra-muro, bombardeiro E 6 carrinhos de canhão, tá? E minha máquina de batalha Ou seja, é 2 acampamentos de carrinho de canhão 1 de bombardeiro 1 de gigante E 2 de 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 bárbaros Então eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço Primeira coisa que eu faço Olha só Olha lá Eu venho com os bombardeiro E os gigantes Os gigantes na frente, tá? Quebrando o muro Sempre do lado mais próximo Do É, tem que ser do lado mais próximo do CV, galera Do CC Aí depois eu entro com os 6 Carrinho de canhão atrás dos gigantes Beleza? E com os bárbaros Eu vou pontilhando os bárbaros Pra pegar o que tem do lado de fora Tá? Porque assim Dessa forma aqui, galera Ó, deixa eu explicar pra vocês uma coisa Quando vocês fazem isso É, espalha bastante Tem que espalhar bastante as coisas Por causa do canhão gigante O canhão gigante Ele leva Muita, tá? Ele leva É Muita tropa sua com um tiro só Então se você jogar tudo junto É uma baforada do canhão E... Né? Aí vai tudo Pro saco, molecada É... Vai tudo Então o que acontece? Tem que ser desse jeito Então vocês viram ali, né? Bombardeiro Gigante na frente Bombardeiro atrás Os carrinhos de canhão E os bárbaros Pegando o que tem Em volta E depois você escolhe Né? A hora que o O canhão gigante Tiver bem ocupado lá Tentando matar lá Os carrinhos de canhão Você entra na parte inferior Com a máquina de batalha Olha só O mais distante do carrinho Olha só Outro detalhe, galera Vocês viram aqui Que eu entrei com a máquina de batalha O canhão gigante Tá lá em cima Então eu entro com a máquina de batalha O mais longe dele possível Então essa parte de baixo aqui Era a parte mais longe Do canhão, né? Do canhão gigante Porque ele detona com a máquina de batalha Muito fácil, molecada Então não pode Não tá aí Vocês podem ver Que é uma vila Upada, né? Do cara A vila do cara Tá praticamente full Quase Só os muros que não Olha só Então tá aí a máquina de batalha Os carrinhos de canhão Já tinha levado lá O canhão gigante, né? Aí sobra os quebra-muro ali Os bombardeiros Então é nessa faixa que eu consigo 70% É... Na faixa de 70% Duas estrelas O carrinho de canhão Fácil, fácil Você consegue É... Isso aí Então aqui eu dei Vamos ver quanto que foi aqui 72% Eu acho que foi 72% Porque esse carrinho de canhão aí Ele não... Ó, esse Bombardeiro Carrinho de canhão É osso, hein? Esse bombardeiro Ele não Não vai fazer nada Então 72%, tá? Foi esse ataque Que eu fiz aí Então É... Vou voltar aqui Vou colocar mais um Pra vocês verem É nessa faixa Deixa eu pegar Porque eu vario, né galera? Eu não ataco só com carrinho de canhão Não, tá? Eu não ataco só com carrinho de canhão Então É... Tem que procurar os... Os... Os replay aqui Que eu usei Carrinho de canhão Tá? Esse daqui eu usei também A mesma estratégia Eu venho lá com os bombardeiros Vou dar um zoom aqui Pra vocês verem melhor Vem com os gigantes na frente Tá? Essa é a estratégia que eu uso E tem dado certo Galera E logo em seguida Os... Carrinho de canhão Cara Coloca espalhado Igual os meus ali juntaram Isso não é bom Cara Não pode juntar Se eles juntar E o canhão gigante pegar É... É um tiro só Ele consegue Pegar vários de uma vez E leva eles muito fácil Então aqui, ó Obviamente o canhão gigante Tá lá Nós vamos entrar com a máquina de batalha Aqui, ó Na parte de baixo Entendeu? Porque o canhão Tá ocupado lá em cima Então ele deixa a minha máquina de batalha Sossegada por um tempo, né? Tá aí, ó Carrinho de canhão É muito bom, cara Muito bom Ajuda bastante Agora, né? Nem sempre, né, galera Você vai fazer em 70% Né? Às vezes, né? A maioria das vezes Eu consigo 70% Né? Mas nem sempre vai dar É... Pra fazer 70% Porque... Sei lá Tem a... Fator do jogo também, cara O jogo, ele... Ele é... Meio que manipulado Às vezes Então Não tem como, cara Deu 79% Aí, tá Aí deu 79% É... Vou fazer um ataque ao vivo Mas não garanto, tá? Porque eu tô melhorando aqui também Meus foguetinhos também Mas eu vou fazer um ataque ao vivo Pra vocês verem, né? Vamos ver se eu consigo Gravando Fazer um ataque legal aqui Tá É... Esse tipo aqui de vila, né? Como tá muito longe as coisas Eu preferia Atacar de servo, né? De servos e balões Mas como Eu tô Mostrando a estratégia aqui Vamos tentar Com os bombardeiros Aqui na frente Eles quebrou Você já joga Os gigantes Né? Os carrinhos de canhão Logo atrás Bem espalhado Viu, galera? Joga bem espalhado Pra não dar merda E os... Os bárbaros Você vai Pontilhando E pegando Cara Tão no PC Então tá umas merda Levando As coisas Pro baixo Aqui Já levou Já Já posso jogar A minha máquina de batalha Aqui embaixo Vamos ver É ao vivo Viu, galera? Isso aqui Não tô escolhendo Pra mostrar, não Tá aqui ao vivo E a cores Porque o tio Simples É top Vocês podem ver Que a máquina de batalha Tá tranquila aqui, ó Ah Ela tá tranquila Os bárbaros Até serve Pra distrair também Agora É de um 59% Só, né, cara? Até agora, né? Se ela for pra cima Ali, né? Igual eu te falei, né? Se ela for pra cima Do esmagador ali E foi pra cima Do esmagador Rapaz É 66% É aquela média Que eu falei Na faixa de 70% Dos estrelas Que eu consigo É muito top Funciona aí, ó Ganhamos, né? Porque Nós é o que, galera? Você é o bichão É o bichão É isso aí É isso aí, molecada Espero que vocês tenham gostado, tá? A estratégia do tio Simples É É na diversão aqui, né? Na comédia Que a gente mostra pra vocês Mas olha só Consegui, ó O adversário usou O mesmo deck, né? Supondo assim Que eu usei E olha só Tio Simpson Ganhou Porque nós é o bichão, molecada Ha, ha Você é o bichão mesmo Ui E é isso aí, galera Se gostou Deixa o dedo no like Se inscreva no canal Dá aquela força Aí pra nós Valeu Fui Deixa o seu like Aí, molecada E aí